Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Ed e a ideia de hoje é nós fazermos uma banqueta. Então, vamos lá! Quem acompanha os vídeos aqui do canal, viu que há poucas semanas aí, nós fizemos este belíssimo banco utilizando madeira de pallet. E na parte do topo, nós utilizamos estas madeiras aqui, ó. E sobraram esses três pedaços. E são exatamente eles que nós vamos utilizar hoje para fazermos a parte de cima da nossa banqueta. Vamos lá! Bom, enquanto a gente aguarda a cura da cola, estou aqui para o meu ajudante. Você vai ajudar o papai? Não? Vai ficar olhando? Bom, nós vamos cuidar dos pés, certo? E para isso, eu vou utilizar este pedaço de madeira, creio eu, eucalipto. Catei no lixo de uma madeireira na estrada. Nós vamos fazer os pés com ele, ok? Vamos lá! Catei no lixo de pedaço de pedaço de pedaço de pedaço. Bom, já estou com os pés prontos, tá? cortei, passei eles pelo desengrosso e eu vou confessar para vocês, eu quase, quase desisti de fazer esses pés com eucalipto. Porque pensa numa madeira dura, mas muito dura. Eu tive bastante dificuldade para chegar nessa medida aqui que eu estou deixando eles com a medida de 4x4. Mas eu tive um trabalho muito grande. Primeiro para cortar na serra, é uma madeira muito dura e depois eu passei pelo desengrosso. Mas eu acabei, o desengrosso acabou me ajudando, porque eu quase desisti. Vamos lá, e agora nós vamos, a minha banqueta ela vai ficar com os pés levemente abertos. E eu quero que essa abertura fique com 5 graus. Vamos lá. E agora nós vamos, a minha banqueta ela vai ficar com os pés. Eu ia fazer o assento redondo, mas aí eu descobri, e para isso eu ia cortar com a tupia. Mas aí eu descobri que eu não tenho fresa que alcance aqui, porque aqui mede 4cm. Então, eu pensei melhor, eu vou fazer ele hexagonal e uma boa oportunidade para estrear o meu serrote japonês. Vamos lá. E agora nós vamos, a minha banqueta ela vai ficar com os pés. E agora nós vamos, a minha banqueta ela vai ficar com os pés. E agora nós vamos, a minha banqueta ela vai ficar com os pés. E agora nós vamos, a minha banqueta ela vai ficar com os pés. E agora nós vamos, a minha banqueta ela vai ficar com os pés. E aqui está pessoal, mais um trabalho. Gostei desta banqueta, ficou muito legal, reaproveitei as sobras do último banco que eu fiz. Ficou bem bacana, viu? E olha, mais uma vez, já está quase noite, mais uma vez eu subestimei a peça. Achei que seria muito fácil, bem tranquilo. E nessa foi uma tarde toda, mas foi um trabalho muito bom. Confesso que no começo realmente eu fiquei desanimado, achei que não fosse dar certo, principalmente por causa dos pés. Que é uma madeira muito dura, o eucalipto muito duro. Mas agora com o resultado ficou bem bacana. Show de bola mesmo, viu? Só para vocês terem uma ideia da medida dela. A altura ficou com 70 centímetros e aqui um diâmetro de 30 centímetros, ok? Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. E só lembrando, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho. Assim você vai dar aquela força aqui para nós no nosso canal. Muito obrigado pessoal, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri